E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez eu estou aqui do lado da minha xodózinha e hoje nós vai iniciar o projeto Big Bird Sim, finalmente depois de o que? Uns 3 episódios, finalmente nós vai acaçar, acaçar né, acaçar óbvio A nossa querida Big Bird Se você gosta dessa série já deixa o like, não esqueça de comentar, se inscrever no canal E clicar no botão de notificação, que é o sininho, para não se perder nenhum vídeo meu E ver a descrição onde estão todas as minhas redes sociais É, cansei de falar tão rápido assim Mas enfim galera, show, amorzinho Nós vai atrás da Big Bird, você vem ou fica? Você escolhe Ih, parece que ela quer ir mesmo hein, mas ela é braba hein Mas enfim, eu estou aqui com as minhas maçãs, eu fiz uma espada ultimate para mim Então tipo, agora é só eu ir atrás, finalmente Por que apareceu alguma coisa de NASA aqui, você viu? Não, não, não mudando de assunto, mas você viu que apareceu um bagulho de NASA? Ah, não é isso Meu Deus do céu Calma lá, calma lá, calma lá Calma lá, então, pera aí, eu preciso pegar minha mulher Vem cá mulher, entra dentro do coi, obrigado Vambora Vambora, fim Beleza, aqui Deixa eu até liberar O esposo, você toma muito cuidado esposa Porque aqui o trem é louco Então, nossa, tem uns bichos brigando ali já, mano Só queria poder soltar meus poderes Toma Toma Não é um bicho nem vê Não, cuidado Meu Deus, você não mata minha mulher não Seu filho da mãe Você respeita minha mulher Você respeita minha mulher Porque o negócio é louco Então vamos cochonar aqui, galera Porque aqui Meu Deus do céu, sumiu o bicho Tá bom Tá, tá Eu queria matar ele mesmo Não, tá aqui Pera aí Eu não sei se esse aqui Mas eu preciso pegar Nossa, ele tá matando tudo, mano Vamos matar ele Vem cá, seu filho da mãe Nossa, não vai fugir de mim, não Eu e a mulher, ela vai te arrebentar Ela vai te arrebentar Nossa senhora Você não bate minha mulher, não Você sai perto da minha mulher? Nossa senhora, meu parça Você não encosta minha mulher, não Que eu te arrebento Seu filho da mãe Calma lá, moço Senão você vai se arrebentar Deixa eu ver aqui Nossa, aqui tudo que ele comeu, mano Que bicho feio É... Eu acho que não tem Acho que aqui A gente já pegou Tudo que... Meu Deus do céu O que que tá acontecendo aqui? Quem que tá me atacando? Quem que tá me atacando? O que que tá acontecendo? O que que acabou de acontecer aqui? Por que que eu morri afogado? Tá, mas tudo bem Não vem ao caso agora Agora precisa chamar a esposa Ah, tá aqui ela Mulher, vem cá Entra Meu Deus do céu Calma lá, gente Vocês tão muito furiosos Beleza Agora nós precisamos ir pra outra dimensão Porque aqui Eu já peguei tudo Acho que eu já tenho tudo Que nós precisamos nessa aqui Que é o dente A morta Meu Deus do céu O que é isso? Então Eu preciso ir pra outra dimensãozinha Só que eu preciso sair dessa aqui A não ser que eu ache alguma... Não, mas na verdade Tem mais coisa pra cá Eu sei que tem Só que eu quero saber Como eu vou achar essas coisas Tá ligado? Tem tipo muita coisa aqui Agora que eu lembrei Dá pra nós pegar Acho que mais dois aqui ainda Deixa eu ver isso aqui Isso aqui era o que? Eu não sei Eu vou pegar isso aqui Sai, 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 sai Obrigado É... Ok Eu preciso achar mais Mais e mais O estranho é que eu não tô achando Tipo... É que na real Eu não sei se é nesse aqui Tá ligado? Mas é pra ser assim É pra ser nessa dimensão Que tem O... Onde é o obelisco? Ah! Aquele bicho lá A cobra Eu sei lá o nome daquilo Mas eu acho que é aqui Aqui também tem aqueles ETzão Não tem? Eu não sei, mano Mas eu... Deve ser pra cá Que deve ter alguma coisa legal Eu não sei Eu só preciso achar Algum spawns Só que por exemplo Que eu não tô achando nada O rolê vai ser Eu ir pra outra dimensão Caso eu não ache Tá ligado? Caso eu não ache É cá Eu vou pra outra dimensão Não tem problema Magma Cube Sai pra lá, bicho Tem umas abelhas ali Nossa senhora Passou um... Ah que flecha mil aqui Mil graus É... Deixa eu continuar pra cá Não é possível não ter Cara Sempre tem Oxe Que azar É azar Tipo é azar Porque sempre Não, a mamãe sempre tem O que é isso aqui? Meu Deus do céu Mano É fogo Bicho me atacando fogo É bicho me atacando tudo Deixa eu ir pra água Não, já apagou É... Nossa não vai ter mesmo Vai ter que ir pra outra dimensão Tipo não tem aqui Será que a Ana já pegou Tudo que tinha aqui? O que é isso aqui? Pois Não sei o que é isso Mas eu vou pegar Parece algo interessante É bem colorido Bem bonito Hum... Deixa eu ver se não tem mais nada Pra cá É... Realmente Vamos ter que ir pra outra dimensão Não tem o que nós fazer aqui Deixa eu ver Esse aqui o que é Opa Esse aqui dá pra já Já invocar já Esse aqui também Ele dropa Uma pecinha Que eu não preciso Eu tenho ferro aqui comigo Pra fazer E-T Eu só preciso pegar madeira Então Preciso pegar madeira Eu só quero um pouquinho de madeira Gente Não precisa... Não, não precisa pegar madeira não Agora que eu lembrei Calma aí de novo Calma aí, calma aí Essas formigas aqui Não vai precisar Vem pra cá Só quero fazer um balde Pra nós invocar Aquele bicho ali E ficar de boa Só preciso pegar água Preciso pegar água Preciso pegar aqui Não Calma aí Vamos pra aquela dimensão E depois nós vi Depois nós... Todos os ovinhos que nós consegui Nós... Nós viu... Ah não Essa aqui é aquela que não pode ter nada de inventários Ah, na real até tem um jeito Mas isso aqui É que vai dar muito trampo Pra fazer isso agora Tá ligado? Vai dar muito trabalho Então, tipo Não se... Hum... É, vai dar muito trabalho Pra fazer isso agora Deixa eu ver se eu não acho Uma outra formiga aqui Que seja Mais bonita Que não precisa Tinha que ser aquela vermelhinha Tá ligado? Aquela vermelhinha de boas Só que eu não tô achando elas Vermelhinha não É, marrom Marrom não Ah, eu não sei É outro colorido Eu não sei Não sei o que eu tô falando Mas socorro Opa, esse aqui também? Que isso, mano? O que tá acontecendo aqui, meu parça? Barulho de helicóptero? Que coisa louca é essa? Oh, achei, 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 achei Achei, galera Alguma coisa Não, esse aqui O que é isso aqui? Cadê a minha ultimate? Meu Deus Tem coisa de Naruto aqui E eu não sei onde tá Minha ultimate Gente, cadê a minha espada ultimate? Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu, velho Roubaram a minha espada ultimate Que legal Que legal, hein? Vamos produzir os ovinhos, então Fazer o quê? Ah, mano Minha espada ultimate Meu parça Não, aí Aí é sacanagem Tem que fazer outra Que saco E tá tudo lá em casa As coisas Tá, vamos fazer aqui O que não é preciso, então Já temos um ovo desse É... Vamos continuar fazendo aqui Vamos fazer agora Um ovo desse aqui Beleza Falta mais Vamos sair a caça Dos ovinhos, então Porque fazer o quê? É o que nós temos A Mortana já matou Uma pobrema É achar todos Os coisas Mas faça achar também Os bichos Mas A esquina já foi O que é isso aqui? É um bicho que não precisa? Ah, eu não sei Eu vou pegar isso aqui Porque eu não sei Melhor pegar Boyfriend Não, já tem minha mulher Que tá Tá descansando Deixa eu ver Mano, eu só queria Meu ultimate Sério, eu tô muito triste Eu perdi meu ultimate Não sei como é Que eu faço as coisas Meu Deus O bebê dragão Que bonitinho Que bonitinho Ah Eu queria Bom, eu travei Na escassa O bebê dragão Que bonitinho Ele é muito bonitinho Deixa eu ver O que é esse aqui? Opa, esse aqui também Beleza Já estamos conseguindo Vários aqui, ó Bom que nós já conseguimos Bastante até Isso aqui Eu não sei Mas eu vou pegar Assim, galera Quando a gente não sabe A gente pega Mais fácil Deixa eu ver Isso aqui Hã? Porra Vou colocar essa vaquinha aqui Mas é o que ela precisa Ahn Deixa eu ver É, eu acho que Eu não sei o que Eu vou, sério Eu vou pegar tudo Porque eu não sei Qual que são O que dropa as coisas Tá ligado? Eu praticamente não sei Então é melhor Eu ir pegando tudo E depois invocar Que fica bem legal Fica mais fácil Fica mais bonito Fica mais prático Então é mais fácil Pra nós Então é mais fácil Ficar fazendo essas coisas mesmo O que é isso aqui? Não, isso aqui é Iron Guard Esse Iron Guard eu sei que não dropa Opa, aqui tem uns aqui Diferentão Não sei o que é isso Pô, esse aqui Acho que se eu engano Esse aqui não é preciso, hein Se eu não me engano Esse aqui não é preciso, hein Então vamos pegar É, deixa eu ver se não tem mais algum Eu acho que não vai ter mais Acho que o rolê É nós voltar pra casa Pra procurar outra dimensão Pra nós ir O que é isso aqui? Não sei, não sei Hã? O que é isso aqui? Não sei o que é isso aqui, mano? Que coisa louca essa Peguei Hum Deixa eu ver se tem mais algum aqui Não 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 Bom Vamos procurar outra dimensão Ou voltar pra casa, né É o que tem agora pra nós fazer Deixa eu procurar aqui Ver se nós acham Que eu quero voltar já pra casa Mas porém Por que eu não tô achando? Ah, tô achando essas terminhas de troll, mano Mas elas são muito troll Mas não é essas não É umas outras Que eu quero Ou a vermelha Pra eu voltar pra casa Ou uma outra Pra nós ir pra outra dimensão Acabou de passar um troll Muito louco voando aqui Ah, tá Mano, eu tenho uma raiva Quando eu não acho as formigas Porque, tipo, eu fico muito pistola Sério Dá muita raiva, mano Por que? Por que não aparecem? Pra mim Parece que eu não quero Tipo, a troll Tipo, não faz sentido Não faz sentido Não aparecer pra mim Sou tão humilde Acho que pra cá Acho que aqui, não Aqui é possível Olha o tão dininho que tem aqui Não sei, não tem uma formiguinha aqui É muita É muito azar Isso não é possível Olha o tanto dininho que tem aqui, mano E não tem uma Tomar banho, mano Na moral, mano Olha o... Opa, apareceu, apareceu, apareceu Vou jogar esse machado aqui Não quero ele agora Vamos Vamos ligar Entrei, beleza Ah, mas essa aqui nem tem Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu, véi Por que, mano? Por que isso comigo? Agora que eu lembrei Nessa aqui não tem Só tem The Ging Que eu lembro Então não é nessa aqui Que não é precisa Mano, eu sou muito burro Quero começar o nosso projeto E eu não tô fazendo tudo errado Tá, que eu já consegui já Umas coisas aqui Mas tá muito ler isso aqui, tá ligado? Tem que ser mais rápido, mano Cadê as formiguinhas? Cadê aquelas formigas coloridas? Coloridas que é legal Elas morrem pra uma dimensão Uma doida É, lá não é esse bem Que você pegar a arminha Que não é precisa E as bolinhas, se não me engano, também Hum... Tá, não tem nada pra cá Preciso de uma formiga vermelha Agora, gente Porque senão vai azedar O pó da gaita Pra voltar pra casa Eu não sei onde eu tô Mano, que raiva É, mas pelo menos Temos alguns itens Tá ligado? Então isso vai ser de menos Acho que eu vou até Que isso, mano Meu Deus É... Bom, acho que eu vou até Invocar um aqui Esse aqui que é o mais simples Pra nós matar Mais simples do caramba Mais simples do caramba Toma 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 Deixa eu pegar aqui Ai Calma, calma, calma Beleza Cadê minha espada? Eu não tenho nenhuma espada Mais, mano Ai, que coisa chata, hein Chup Nossa, que barulho chato Esse bicho, vai Ah, se tivesse uma espada Eu tinha matado já Ah, vem pra cá, fião Você me respeita, mano Você tá fora de sua água Você não dá dano Você me respeita O Tony Starkson Respeita O Sky Starkson Tá brincadeira Ah, tá Achei que eu não tinha dropado Eu já ia ficar tipo Full pistola Beleza Pegamos a escama dele É Bom Agora é só nós correr Atrás dos outros Eu já tenho alguns aqui Já peguei aqui O Wetter Dragon Scale Então nós já temos alguns Então é só nós Continuar preparando Que nós vai Meu Deus Que é isso? Pera aí Vamos seguir ele Nossa, meu parça Uhul Nossa Ah Corre, moleque Corre, moleque Corre, moleque Meu Deus Que louco Mas enfim, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero no fundo que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Deixe like E aquele abraço Falou e fui Mano